O Vale do Paraíba nos Jogos Olímpicos Vamos relembrar a trajetória de atletas vale-paraibanos que já representaram o Brasil nos Jogos Olímpicos? Entre 2 e 9 de agosto, o podcast O Vale do Paraíba O Paraíba nos Jogos apresenta pílulas esportivas baseadas no e-book Olímpicos e Olímpicas do Vale do professor Teófilo Pimenta que resgata o percurso de atletas da região que participaram dos Jogos até a edição de Tóquio em 2021 São ao todo 8 episódios com narração do jornalista Antônio Carmo nesta segunda temporada do podcast lançado em 2021 Acompanhe a estreia de novos episódios diariamente no canal do Sesc Taubaté no Youtube, youtube.com barra Sesc Taubaté e no Spotify Sesc Taubaté Alfredo Gomes nasceu em Areias no dia 16 de janeiro de 1899 neto de pessoas que viveram em situação de escravidão mudou-se com a família para São Paulo e lá começou a jogar futebol no antigo Guarani do Tatuapé que realizava os seus jogos no estádio Alfredo Schur do Esporte Clube Corinthians Paulista hoje popularmente conhecido como Fazendinha junto à sede social do clube e viciou no atletismo nos anos 1910 e nos anos 1920 venceu praticamente todas as provas que disputou foi atleta do Clube Espéria tradicional clube paulistano fundado por imigrantes italianos foi um dos grandes destaques do atletismo brasileiro à época sendo convocado para as Olimpíadas de Paris em 1924 tornando-se o primeiro atleta negro brasileiro a representar o país em uma edição dos Jogos Olímpicos a quem coube a honra de conduzir a bandeira do Brasil na cerimônia de abertura disputou a modalidade cross country prova de 10 km em meio à natureza com diversas variações de relevo e diferentes tipos de piso durante o percurso a organização da competição direcionou os atletas para uma região que exalava uma fumaça tóxica fazendo com que 38 atletas dos 53 participantes não completassem a prova por sofrerem colapso físico inclusive Alfredo curiosamente, devido a esta ocorrência essa modalidade saiu do programa olímpico após o término dos Jogos Olímpicos Alfredo permaneceu seis meses em Paris impossibilitado de voltar a São Paulo devido à revolta paulista durante este período vivendo na capital francesa fez vários amigos e aprendeu os idiomas inglês, italiano, alemão e francês tornando-se poliglota ao retornar ao Brasil participou da primeira edição da Corrida de São Silvestre em 1925 vencendo a competição e marcando o seu nome como o primeiro vencedor desta tradicional prova pedestre estudou, tornou-se eletricista e trabalhou na Companhia Telefônica Brasileira ao mesmo tempo em que mantinha sua rotina de treinamento alcançando resultados que o qualificavam como atleta de ponta faleceu em 1963 aos 64 anos na pista de atletismo do Clube Espéria após um treino de corrida de 3 km Alfredo Gomes enfrentou várias adversidades resistiu ao preconceito tornou-se atleta olímpico e cravou o seu nome na história esportiva brasileira por ter sido o primeiro atleta negro a representar o Brasil em uma edição dos Jogos Olímpicos e ao vencer a primeira edição da Corrida de São Silvestre a primeira edição dos Jogos Olímpicos a primeira edição dos Jogos Olímpicos